Uma coisa que move os fãs de One Piece, além dos mistérios e plotes que a trama sempre apresenta, são os níveis de força e novos poderes únicos que a tripulação dos Chapéus de Palha vai despertar. As configurações que saírem do arco de Wano são o que teremos nos duelos finais, na grande guerra que vai sacudir o mundo. E nesse capítulo temos um vislumbre dos novos poderes de Nico Robin, que além de serem absurdos, nos dá também uma dica muito preciosa de como a tripulação de Luffy vai ser a maior de todos os tempos em renome ou se preferir infâmia. Sob o fato de uma escolha terrível feita por Momonosuke e você tem a química perfeita. Momo vai alcançar a forma adulta? Como isso afeta os seus poderes? Quer saber esses segredos? Então se liga o que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma PCM 21 com muita coisa interessante. Uma das melhores lutas na minha opinião agora. Robin vs Black Maria. O que é aquela forma demoníaca? Teve Haki de armamento em todo aquele corpo da Robin? O que aconteceu nesse duel? E o Momonosuke adulto? Vai se tornar mais poderoso? Vai despertar Haki? Vai conseguir lutar contra Kaido? Assiste até o fim que eu tenho algumas respostas para vocês. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrever no canal e dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de uma PCM 21. O capítulo inicia com a intensa batalha entre Robin e Black Maria. Que acaba comentando como a forma gigante de Robin deve ter consumido muita energia. E Robin diz para ela não se preocupar porque esta batalha terminará em breve. Aqui mostra realmente um desgaste de Robin ao utilizar esta forma gigante com ela arfando. Isso é interessante porque é um ponto que Eiichiro Oda nunca abordou mais a fundo na trama. O fato do poder de uma Akuma no Mi ter ou não desgaste no seu uso. É um poder infinito? Pode se liberar sem se cansar? Oda deu mais foco no Haki fazendo isso que é o que acontece no G4 de Luffy a exemplo. Mas aqui temos uma resposta a esta dúvida de que sim, poderes tem limites. E quanto mais se usa, mais se cansa. Robin por fim usa um novo ataque chamado Flor do Dragão do Mar. Fazendo com que seus braços gigantes deslizem como serpentes marinhas para agarrar as pernas de Maria. No entanto, Black Maria utiliza a ponta de Sorma para atacar o braço de Robin. Onde Black Maria acaba percebendo que o dano causado aos membros gigantes atingirá o corpo principal de Robin também. Vamos lá, o poder da Robin é um poder muito legal e bem diferente. No duelo contra Pell em Arabasta, ela nos diz que força, velocidade não significam nada para ela. Apesar de ser a fruta da pétala e não dos membros. A principal força dessa fruta, conforme demonstrado pela própria Robin, é a capacidade de brotar várias partes do corpo em qualquer superfície. Por isso, ela ignora velocidade ou força. Porém, Robin tem uma fraqueza única de ter qualquer dano nos membros germinados transferidos para o seu corpo real. Isto não inclui apenas lesões, mas também efeitos de outras frutas do diabo. Como foi o caso em que Sugar a transformou em um brinquedo simplesmente ao tocar em um braço invocado por Robin. É um poder bruto e muito forte, mas muito aberto a receber danos. E por isso, eu sempre falei que Robin com haki de armamento seria um absurdo de forte. Mas ainda, Robin precisa ver o inimigo para saber onde vai florescer o seu poder. Imagine ela com haki de observação que ela pode vir a fazer. Mas voltando à luta, temos uma sucessão de ataques curiosos de Black Maria. Onde todos os ataques têm o nome de Maria. É Marianette, Oxizu Maria, entre outros. E ela acaba imobilizando Robin com suas teias e coloca um soco inglês. Onde começa a socar o rosto do gigante de Robin com o seu ataque Oiran Knuckle. Os acertos afetam a Robin original, que no final tem que fazer desaparecer a Robin gigante. E me deu até um aperto no coração aqui, ver a Robin cobrindo o rosto depois de levar esses socos. Por fim, Black Maria queima as teias de areia que ela criou na área onde começa a zombar de Robin. Ela é só mais um fracasso como o Sanji. Porque ela deveria pedir ajuda para a Brooke agora e apagar todas essas chamas. Mas Brooke apenas ri de toda essa arrogância de Black Maria. Um detalhe muito legal aqui, ela chama Brooke de Gashadokuro. Que nada mais é do que um yokai, uma criatura da mitologia japonesa. Descrita geralmente como um esqueleto gigante. Temos então um pequeno flashback que começa na cabeça de Nico Robin. E ela se lembra da época que estava no exército revolucionário. Koala e Sabo querem ensinar a lutar. Já que não serão capazes de protegê-la depois que ela partir. Koala se oferece para lhe ensinar o Karate dos Homens Peixes. Enquanto Sabo se oferece para lhe ensinar o Ryusouki. O punho da garra do dragão que é um absurdo completo. Haki, o Homem Peixe chega e diz a Koala e Sabo para deixar Robin em paz. Já que a técnica de agarrão dela é forte o suficiente. Ela não precisa de proteção. Isso é muito interessante porque aqui temos configurações dos poderes finais de Robin florescendo. Se assim pudermos chamar, Robin então diz a Koala e Sabo para ensinar um pouco sobre como utilizar as palmas das suas mãos. Koala e Sabo concordam alegremente em ensiná-la um novo poder. Robin se lembra de algumas vezes em que chegou a utilizar as palmas. Como quando ela usou o seu gigantesco comando no fundo do oceano para evitar que o Sunny batesse em algumas rochas. E ela se lembra como essas aulas foram bastante úteis. Sabo a ensinou a olhar através do núcleo de seu alvo. E Koala ensinou o movimento secreto do Karate dos Homens Peixes. Voltando ao combate, Robin recupera sua força e usa um novo ataque chamado Milflor Karate dos Homens Peixes Giganteon. Enviando então sua palma gigantesca para atingir o teto e criando uma onda de choque que destrói o teto inteiro. Os escombros que caem acabam apagando todo o fogo e destruindo as teias de Black Marie. Vamos lá! Primeiro de tudo, o que significa ver o núcleo do seu oponente? Na minha interpretação, é haki de observação. E vocês vão notar se relerem aqui que Oda deixou tudo muito em aberto. Não vimos Robin usar haki de observação nesse ponto. Mas a dica de Sabo lhe ensinando está aí. Fora que o golpe que ela aprendeu com Koala, oriundo do Karate dos Homens Peixes, é o Seiken. E que diabos é o Dandy? Que aleatório! Bom, o Seiken é um soco forte pra caramba que usa variações. Jinbei é o mais insano de todos quando usa essa técnica. Mas Koala não demonstrou no mangá nenhum Seiken ainda. Somente nos jogos de One Piece. E lá sua técnica especial é o Samegawara Seiken. Que transmite a força do impacto através da água do corpo de uma pessoa. Permitindo que o golpe contorne as defesas de um inimigo. Mesmo aqueles usuários de Akuma no Mi. Só pra vocês terem noção, esse Seiken, apenas um golpe foi o suficiente pra dominar Geku Mora. Mesmo depois de ele ter absorvido diversas sombras pra si mesmo, aumentando em muito sua força. Se for esse Seiken que Robin aprendeu, meus amigos... Bom, por fim, Robin usa então uma nova técnica chamada Demônio Flur. Transformando seu corpo gigante em literalmente um demônio negro com asas. Um verdadeiro wallpaper demoníaco que faz Black Maria ficar com medo e até mesmo recuar. Robin se tornou um verdadeiro demônio por aqueles que precisavam dela. Ela cria mais braços ao redor de Black Maria para agarrá-la. E utiliza o seu grande jacuzzi clutch que nocauteia Black Maria. Os subordinados de Maria presenciam de longe a cena. Achando realmente ter visto um demônio. E Brook se aproveita para também mostrar um novo golpe chamado Orquestra. A cena termina com Brook indo ajudar Robin a se levantar. Enquanto o Merry de transmissão observa ambos e vamos lá. O demônio de Robin estava com o haki de armamento? Inicialmente pelos spoilers, eu achei que estaria. Mas agora tendo uma visão um pouquinho melhor, não me parece que a forma demoníaca tenha haki de armamento. Se você olhar bem para a mão segurando a parte da aranha de Black Maria, vai ver que os dedos não estão sombreados. Além disso, o armamento ele tem um certo brilho que o demônio Flor não demonstra ter. Creio que foi apenas um sombreamento e acredito que o Oda fez isso intencionalmente. Já que ele não queria revelar muito de Robin. Se você notar também nesta forma, ela não cobre as partes que geralmente ela mesma acaba censurando. Então, haki tem uma aparência mais brilhante. Isto parece um sombreamento para fazer a sua forma parecer mais assustadora. Como aconteceu também com Hakuba de Cavendish. Ou mais ainda, temos essa cena de luta entre Uchi e Nami. Que inclusive a Nami segura um clima tácte preto, mas é apenas efeitos de sombreamento. Eu quero sim hobby com haki de armamento, mas é impossível também galera. Que ela simplesmente possa se tornar um mestre de haki de repente e encobrir um clone gigante com armamento. Nem Luffy consegue fazer isso com seu G4. Parece que o Oda deixou bem aberta essa interpretação do leitor por enquanto. Eu acredito que foi apenas sombra. Como não temos uma resposta certa ou errada. Vale notar que este capítulo é um exemplo perfeito de porque Robin precisa sim de haki de armamento. Ela não pode utilizar aquela forma gigante sem dar ao oponente um alvo maior para acertar. Se ela estiver coberta com armamento ou pelo menos nos pontos para se defender. O problema vai ser um pouco remediado. Agora uma coisa interessante também das entrelinhas aqui. Com Robin se tornando literalmente um demônio nesse capítulo. Você acaba por perceber que os chapéus de palha tem algumas conexões demoníacas. Isso em toda a tripulação. Zoro foi apresentado como um demônio quando estava prestes a ser executado. E tem Ashura também conhecido como um deus demônio. O Diabo Jumbo de Sandy é notável. Chopper foi chamado de demônio em Enes Lobby. Brook pode usar habilidades do submundo incluindo invocar uma figura demoníaca que afeta almas e foi literalmente confundido com o Diabo por adoradores cultistas. Jinbei é todo modelado como um Oni. É um demônio japonês. Luffy é um D. Conhecido por ser o inimigo natural dos deuses. Perceberam como Oda vem colocando toda, toda a tripulação como sendo os piores inimigos dos deuses? Verdadeiros demônios? É algo interessante quando você quer saber como a tripulação vai ser encarada no fim do jogo. Agora quanto ao Merry de transmissão, eu honestamente posso ver a Cip Zero indo atrás de Robin. E quem sabe dessa vez Sandy possa fazer alguma coisa para salvá-la. Se lembre que o próprio Sandy nos diz que quer ser conhecido como a pessoa que causará mais problemas para a marinha. Ele diz isto a Kuma durante aquele sacrifício do Zoro. Existem muitas possibilidades aqui nesta cena, mas eu realmente vejo o Robin ainda em perigo. Porque o Merry transmitiu sua localização. Kaido e Big Mom aquerem vivas. Mas a Cipi e Robin tem uma longa história por trás. Não esqueçam dessa cena, hein? Agora vamos ao Porto Tokage. Luffy está comendo todo o suprimento de um mês que Karibou armazenou dentro do seu corpo pantanoso. E parece que realmente estava certo quanto a Karibou ter comida. Mas Karibou é venenoso. Ele ainda vai pegar informações relevantes de Momonosuke. Só aguardem. Temos então uma reviravolta. Momonosuke está pedindo a Shinobu para usar os seus poderes. Dá Juku Juku no Mi nele. Shinobu não quer fazer isso porque eu deixaria um adulto com a mente de uma criança. Momo só quer se tornar um dragão maior para conseguir ajudar. E vamos lá. Momonosuke adulto é algo que discutimos desde que Kaido mostrou a sua fruta. Revelou que era um dragão. Eu sempre deixei três opções sobre Momonosuke se transformar em adulto. Sacrificar seu futuro e seu nem. Não, esse é o Gon. As três opções são Borei, Shinobu e o Tamatebaco dos Homens Peixes. Aquele que o Rodi Jones fez os esteroides. Em todos eles sempre barramos em Momo ser um adulto com mente de criança. E Shinobu reforça isso aqui. O que é bastante legal porque Oda não vai ignorar esse fato. Das três opções, a Juku Juku é a que menos parecia ter efeito. Porque até onde tínhamos visto, a fruta do amadurecimento só funcionava em objetos e não em pessoas. É um poder que faz as coisas amadurecer até apodrecer. Shinobu pode acabar recusando o que eu acho um pouco difícil. Mas o Oda parece que vai seguir por esse caminho. O que me deixa confuso quanto a outras frutas. Por exemplo, Chique Leão Dourado. Ele pode evitar ilhas, navios, cidades. Tudo o que ele tocar. Com exceção de humanos. Parece não ser unânime essa regra. E algumas frutas realmente parecem que podem afetar tanto objetos quanto pessoas. Aí você está se perguntando. Por que não jogamos Shinobu no Kaido e o deixamos ficar cada vez mais velho até ele morrer? Porque o Haki forte pode proteger o usuário de habilidades de Akuma no Mi. É por isso que o Lao não pode simplesmente cortá-lo em pedaços. Ou mesmo teletransportá-los com seus shambles. E Momaduto? Isso significa que ele vai ficar mais poderoso? Ele aprenderá Haki? Despertará o Conquistador? Significa que ele vai se juntar à luta contra Kaido também? Bem, eu acho que seus únicos pensamentos aqui, pensando do lado de Momonosuke. É apenas ser maior. Não necessariamente mais forte. Parece que é um plano mais simples do que possamos imaginar. Especialmente porque Momonosuke tem a mente de uma criança. Eu não sou contra Momonosuke se tornar um adulto apenas para ser um dragão maior. Para levar Luffy em Onigashima. Despertar lembranças e Kaido. E ter um pouco de participação como cuidar da ilha flutuante quando Kaido for derrotado. De qualquer forma, a ideia de Momonosuke estar tão desesperado para desempenhar um papel maior neste ataque. Sendo levado à beira de sua própria impotência. Depois de assistir a queda de Kinemon e Okiko. O levando ao ponto que ele está disposto a perder a sua infância por completa. E desistir de anos e anos da sua vida. Apenas para, com sorte, amadurecer o suficiente para ser útil a todos aqueles que estão se sacrificando e morrendo por ele. É de veras comovente. Eu nunca gostei muito do personagem de Momonosuke. E esta é a primeira vez que eu realmente pude ver o filho de Oden. E é isso meus amigos. O que vocês acharam de Oda colocar a Juku Juku para amadurecer Momonosuke? Será que vai aceitar? Se aceitar, eu realmente fiquei confuso nesse ponto. Porque a fruta só parecia afetar objetos e coisas e não humanos. Parece que o Oda ignorou. Bom, ele é o criador. Ele pode fazer isso. E Robin, estava com um haki de armamento? Ou foi apenas um sombreamento? Eu recomendo que vocês releiam toda essa cena. Não parece ser haki de armamento. Mas é interpretativo. Se agarre na que você gostar mais. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui.